Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Eves e seja você também hoje muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias automotivas aqui no canal, são notícias diárias aqui no canal, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã, certo? E lembrando que se você já chegou até aqui, só vou pedir uma única coisa nesse vídeo, deixa o seu like, só isso, mais nada. Os demais, se você quiser comentar, se você se inscrever, fica por sua conta, se você acha que deve ou não, mas uma coisa eu peço, chegou até aqui, só o like, mais nada, certo? Quer dizer o seguinte, ó, Stanley como prometido aí, né, ou seja, chega, envia para o Brasil, né, a nova picape Ram Classic, ou seja, para competir de frente aí com o Toyota Hilux, isso mesmo. Lembrando que nós estamos no site Capitalist, tá, e diz o seguinte, custando menos do que o Toyota Hilux, Ram Classic chega ao Brasil, e isso é muito interessante porque vai movimentar aí, né, esse fomento, né, esse nicho das picapes. E fala o seguinte, cumprindo o comprometido, Stanley chega com o grande picape Ram Classic, né, ou seja, um preço bastante salgado para o mercado brasileiro. Mas o que que não tá caro hoje, né, meu amigo? Infelizmente, tudo está caro hoje. Cumprindo o comprometido, Stanley chega, né, com a grande picape Ram Classic, né, com um preço bastante salgado para o mercado brasileiro. O grupo automotivo afirmou que modelo full size, né, chega ao Brasil com preços aí a partir de... Ai, ai, meros, arredondando, né, por causa de 10 reais, meros 350 mil reais. Apenas custando menos que a versão mais cara da picape, média Hilux, que em sua variante GRS fica em torno de 354.790. Então, né, enfim, não tem muita... Inclusive, essa picape, a Ram, vai ter mais cavalaria do que a picape GRS aí da Hilux, certo? Que é a Hilux GRS. A Ram Classic é uma versão anterior da Ram 1500, que mesmo sendo aí mais antiga, tem trazendo aí... Vem trazendo um motor excepcional, né, o HMI de 5.7 litros, é um V8 com 400 cv, pessoal, um carro venenoso. E tem um torque muito humilde, né, de 57.7 aí de torque, certo? Ou seja, que mais deixei entre mais... É, que deixa entre as mais fortes picape do Brasil. Por mais que a capacidade de carga seja menor quanto comparamos aí com picapes menores, a diesel, a Ram Classic, né, continua sendo a mais rápida e possui força suficiente para realizar grandes reboques. Ou seja, seu limite máximo de peso é de 3.534 kg, ou seja, 3.5 toneladas, aproximadamente. Sua caçamba também conta com maior vantagem, já que são aí 1.424 litros de volume. Bom, falando sobre o modo de tração, a caixa de transferência BorgWarner, né, do tipo Part-Time, possui as opções de 4x2, 4x4 High, 4x4 Low, né, ou seja, assim, o motorista tem controle eletrônico de tudo por meio de botões que ficam abaixo do seletor do campo, localizado no painel de instrumentos. Já em relação ao diferencial, né, é de 3.92, contando aí também com tecnologia de antideslizante. Então, olha só o painel desse carro, que luxo que ficou. É óbvio, né, não vai ter aí a multimídia, a multimídia grandona igual a RAM 2500, em 1500, enfim, não vai ter igual as RAMs normais mesmo, as RAMs grandonas que lembram caminhões, vamos dizer assim, mas, ainda assim, tem um interior muito atrativo e eu imagino que deve ter um acabamento fenomenal, tá? Pessoal, infelizmente, está de onde eu moro, nós não temos concessionários da RAM, mas eu acho que Uberlândia tem. Eu vou estar investigando direitinho aí, correndo atrás aí, para a gente poder gravar alguns modelos da RAM para a gente aqui no canal, certo? Continuando, eu falo o seguinte, em seu interior, a Picap também é elogiada e conta aí com o famoso acabamento premium da marca, né, ou seja, bem grande da lista aí, e equipamento de série, que proporciona segurança e conforto. E vamos lá. Então, está com ar-condicionado digital de duas zonas, contendo séries traseiras, o banco dianteiro possui ajuste elétrico de dez posições e também duas memórias para o motorista, guardando aí as posições, né, dos espelhos e retrovisores externos, dos pedais e raios. Aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, bancos traseiros laterais com aquecimento, câmera de ré com linhas ativas, sensores traseiros aí para estacionar, uma central multimídia Uconnect, né, com tela de... tela tátil, ou seja, essa Uconnect também... Ah, porque Stamets também acaba sendo da Fiat, né, pessoal? Então, essa Uconnect aí, ela é do grupo Stamets como um todo. GPS, barcado, conexão Android de auto e pro CarPlay, não fala se vai ser com cabo ou sem fio, né, então, não tenho as informações para vocês, infelizmente. Chave presencial Kelly's Entergo, né, com partida remota, quadro de instrumentos de 7 polegadas, colorida, com seis mostradores, e tela multifuncional, controle de velocidade de cruzeiro, ou seja, o piloto automático, pedais aí de acelerador e freio com regulagens elétricas de distância, sistema de som Alpine, né, com nove alto-falantes, contendo também aí subwoof de 10 polegadas, né, de 15 e 6 watts de potência. Cara, o som deve ser um espetáculo. Volante de couro, com aquecimento, seis airbags, né, com atualidade e tração. A RAM Classic, né, chegou com dois valores de suas versões, a versão RAM Classic Laramie, Laramie com 350 mil reais, e a RAM Classic, né, Laramie Night Edition, que inclusive é a que você viu aqui no canal, na capa do vídeo, de cor vermelha, 359 mil e novos 360 mil reais, né, e eu imagino que o que deve diferenciar deve ser apenas acessórios, né, porque na reportagem não fala o que seria a diferença de uma para a outra. Então, pessoal, essa aqui é a nova RAM, né, Classic Picape RAM Classic, diz aí em baixo o que você achou em relação a essa picape, né, se você compraria ou não, mas é uma picape bem interessante e bem bonita, certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like e seus comentários sobre o que você achou, quais são suas impressões, ou suas primeiras impressões direcionadas para a RAM, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tomo junto demais, pessoal, Deus abençoe cada um de vocês e tchau, obrigado!